Oi pessoal, estou aqui de volta na terra desse rapaz aqui, na terra do Mickey é Orlando, só que Orlando de Brasil com Z, dos brasileiros que fazem dessa cidade uma das cidades que mais recebem brasileiros no mundo e que tem hoje a comunidade brasileira que mais cresce em todo mundo. A quantidade de brasileiros que tem se mudado para Orlando é absolutamente incrível, atraído por todo tipo de coisa positiva que essa região da Flórida tem, independente do fato de fazer parte desse grande êxodo de brasileiros que tem saído do país por conta de crise, segurança, enfim, nós não vamos falar disso hoje não. Hoje o assunto é totalmente autoastral, bom humor. Eu estou aqui do lado com uma pessoa que representa isso melhor do que ninguém. Quando eu circulo por Orlando e converso com as pessoas, quem é que você considera o símbolo do autoastral da cidade? A resposta é André Catena. Oi. André é ator, um ator que não precisa você demorar mais do que 30 segundos para perceber que ele é um bom ator, um comediante de primeira linha, mas ele é um dos gerentes de um dos mais importantes restaurantes, mais conhecidos restaurantes brasileiros nos Estados Unidos, que é o Camilas. Quem é que não conhece o Camilas? E o André é o host, ele faz a imagem, a gente já tem envolvido, está envolvido com o marketing do grupo. André, como é que é essa migração de ator para public relations? Bom, gente, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Carlos. Bom, antes de mais nada, foi assim, foi acontecendo, né? Foi ao longo do tempo. Eu comecei no restaurante Camilas em 2008, trabalhando como garçom, e aí eu fui sendo eu, né? Da mesma forma como você falou, eu fui sendo eu e fui trabalhando, fui fazendo, independente do que seja, faça o seu melhor. Então, eu fui sendo eu, fui fazendo o meu melhor, fui brincando, me divertindo, trabalhando com responsabilidade. E quando os meninos compraram o estabelecimento... Dá o nome dos meninos. O Léo e o Alex. O Léo Charamba e o Alex Alencar. Eles, na época, eles eram os gerentes, né, do restaurante Camilas. E eles compraram o restaurante do Manuel Briotti, né, o fundador da casa. E eles decidiram me colocar como gerente. André, você fez o caminho inverso da maioria das pessoas, especialmente artistas. Você saiu de São Paulo, capital, para Ribeirão Preto. Como é que foi isso? Teve alguma... Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Eu tinha 13 anos de idade. Eu era de São Paulo, capital. Lá eu fazia aqueles teatros amadores mesmo, né, de escola, de igreja. E, enfim, a gente descobriu que meu pai tinha outra família. A gente descobriu que ele tinha outra família e a gente queria conhecer eles. Em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Nós éramos de São Paulo. E aí a gente foi conhecer eles em umas férias e simplesmente a gente descobriu que ele estava lá, né, com a família, andando bem bom. E aí você decidiu... E a gente conheceu todo mundo. Foi uma maravilha, né? E aí ele falou simplesmente que a gente ia ficar em Ribeirão a partir daquela época. A minha mãe quis conhecer minha madrasta e hoje elas são melhores amigas. Simplesmente assim. O que você achou dessa história foi seu pai. Foi meu pai. Mas meu pai está junto com a minha madrasta até agora, até hoje. E a nossa história é bem linda, né? Se você olhar por esse lado, o lado de que, independente do que aconteça, a família é uma só, isso é uma história que fica aí para muitas pessoas aprenderem, né? Pensarem a respeito dos preconceitos inúteis. Então, a minha mãe podia ter escolhido outro caminho. Ela podia ter simplesmente pensado. Não, eu vou pensar em mim, eu vou odiar o meu ex-marido e eu não vou deixar os meus filhos estarem junto com ele. Só que ela foi humilde ao ponto de entender a situação e saber que o errado era ele, mas conseguiu perdoar. Não podia punir os filhos, né? Seria punir as crianças. Privação, né? E eu acho que, olha, o mais bonito é o perdão, né? Que ela conseguiu, assim, em menos de seis meses. Foi muito rápido isso. E a gente cresceu todo mundo junto. Então, eu só tenho a agradecer a minha mãe, porque ela teve a prevenção dela, né? De, talvez, um orgulho, enfim. E ela jogou tudo isso de lado e ela pensou na gente também. Mas isso é muito legal. Mas você é um ator nato. Eu sou testemunha da sua extraordinária capacidade de fazer as pessoas rirem. Fazer as pessoas relaxarem, mesmo quando elas estão frustradas com alguma coisa ou irritadas. A carreira de ator foi abandonada de vez? Não, não foi. Eu tô fazendo agora com a Dani Rabello, é uma grande professora de teatro. Ela trabalhou dez anos no Circo de Soleil. E ela tá fazendo um workshop, né? Pra dar uma desenferrujada em uma galera aí. Então, eu acredito que agora, em Orlando, tá acontecendo um novo lance, né? Tá subindo muita gente, tá vindo muita gente. Não só dessa área, mas como todas as áreas. E a gente acredita na possibilidade de fazer vários planos, né? Você tem aqui já nos Estados Unidos o núcleo de teatro brasileiro muito forte em Boston. Ah, legal. O núcleo em Nova York que tá crescendo rapidamente. A gente precisa estimular pra que surja um núcleo aqui na Flórida. Gente, vamos bolar alguma coisa. Por favor. O que vocês estão esperando? Meu telefone. A experiência de Estados Unidos, você que tá aqui desde 2007, são então nove anos. Isso. Como você define pra alguém jovem da sua idade a sua adaptação aqui? Bom, primeiro, antes de falar do que eu acredito, da minha forma, eu acho que fica uma dica muito clara. Você não pode se deixar influenciar por coisas assim que aconteçam, balada, festa, enfim. Eu acho que você tem que vir com um princípio, você tem que vir com um fundamento, já que uma vez você escolheu ser um imigrante. Então, você tem que vir focado, focado em vencer. Independente da sua idade, independente do que você esteja fazendo, independente se você é novo ou velho de América. Eu cheguei nos Estados Unidos com 700 dólares e com duas malas. É a história de muitos imigrantes da época antiga, né, que acabava chegando aqui sem um amigo, sem um ninguém. Enfim, acaba que você vai buscando as melhorias, né. Então, o primeiro foco era o trabalho, conseguir o trabalho. Depois, o lugar pra ficar, conseguir o lugar pra ficar. Depois, um carro. Aí você conseguiu um carro pra se locomover, porque aqui em Orlando é tudo muito afastado, né. Você precisa de um meio de comunicação. E não tem transporte público decente na Flórida. É bom que as pessoas saibam disso. Na Flórida, o carro é parte do corpo. É, não é um artigo de luxo, né. Então, quando eu tive o meu primeiro carro, foi um Escort Sedan 99, eu pulei até aqui. Um alívio, né. Foi lindo, foi lindo. E vendo essa possibilidade, né, de em menos de oito meses de América, conseguir comprar um carro. Eu falei, não. No Brasil, eu sou muito certinho, né. Eu sou muito dentro do quadrado. No Brasil, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Eu já trabalhava no Brasil numa contabilidade. Mas é tudo muito difícil, né. Muito não, 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 não. Não são sequências de não que você recebe por lá, que você vai meio que desanimando. E quando eu cheguei aqui, eu vi essa oportunidade. Não perco o foco. André, vamos falar de mãe? Vamos. Todas as vezes que eu citei sua mãe, eu senti que os olhinhos brilharam. Você tem um bonde muito especial com sua mãe. Não tem? Fala sobre isso. Tenho. Olha só. Minha mãe é minha amiga, né. Minha mãe é minha parceira. O nome dela? Márcia. Fala pra Márcia. Márcia, tchau. Então, minha mãe agora, ela vai vir morar comigo, lá depois do segundo semestre. Ela vai realizar o sonho dela de América agora, né, depois de mim. A minha mãe, ela venceu, né. Ela foi uma batalhadora. Como ela reagiu quando você disse que vinha pra cá? Bom, primeira coisa foi, mãe, tô indo pros Estados Unidos. Bem feliz, assim. Ela olhou, Estados Unidos, tá. Mãe, tô indo pros Estados Unidos. Ela olhou, assim, de novo. Que cê tá zuniz, menino? Que cê tá ficando doido? Eu falei, mãe, eu tô indo pros Estados Unidos, é sério. Olha aqui o papel. Aí, ela olhou e falou, ó, você para de brincadeira. O que cê tá falando? O que cê tá falando? Foi mais ou menos assim. Bem, assim, crente, né, que eu ia. E aí, ela foi entendendo a situação. Eu não vim pra brincar, eu vim pra trabalhar. Eu já vim com foco. Mas quando a ficha caiu? Só quando eu tava já dentro da van, né, que a gente ia pro aeroporto e... Ela desabou? Desabou. Você desabou? Eu não. Eu, assim, eu fiquei triste, chorei, mas não desabei. Eu tava com... É incrível. É um foco, assim, tipo, eu vou pros Estados Unidos. Sei lá, era muito estranho. E ela... Ela disse que quando eu fui, ela se desmontou, né? Porque não sabia até quanto tempo a gente não ia se ver. A gente acabou ficando sem se ver durante quatro anos. Que foi o tempo de extensões de visto, que eu não podia voltar pro Brasil. Então, eu tinha que ficar por aqui e a gente ficou sem se ver durante quatro anos. Mas depois que a gente se viu, eu fui lá visitar ela, foi... Foi um vucu-vucu. Bom, antes de encerrar a entrevista, eu vou voltar àquele assunto que do princípio a gente conversou, que me chama muito a atenção. Isso aqui não é information. Essa entrevista não é paga. Mas é importante que a gente coloque essas coisas, porque são experiências muito ricas que tá se vivendo por conta de empresários brasileiros, empresários jovens, com a mentalidade completamente moderna, atual, inclusiva, de responsabilidade social. Eu sou fã do que eles estão fazendo. O Alex... Isso. E o... O Léo. O Léo. Exatamente. Mas fala porque você vive essa experiência, né? A experiência de coaching, a experiência de fazer com que todo mundo que trabalha na organização tenha um outro tipo de visão. Fala um pouquinho sobre isso. Que se reflete num atendimento completamente diferente. Hoje em dia, o restaurante mudou totalmente, né, gente? Nós não somos somente um restaurante que vende arroz e feijão. Nós somos base de comunidade. Nós somos uma embaixada brasileira aqui em Orlando. Então, a gente resgatou muita coisa que a gente tinha perdido ao longo dos anos. E hoje a gente vem com essa nova cara. Antes de mais nada, não é exatamente como você falou, não é propaganda, não é merchan. É realmente a nossa realidade, né? A gente tá aqui pra ajudar, pra fazer parte de algo maior. Então, muitas pessoas vêm através da gente pedindo algum auxílio, alguma ajuda, ou alguma forma de fazer um evento. E a gente acaba participando disso, em vez de pensar que é um patrocínio ou uma ajuda caridosa. Não, a gente se envolve. E a gente faz com que os nossos funcionários, que a gente chama de embaixadores, se envolvam também com isso. Então, começa a virar uma corrente. Uma corrente do bem. Aquele papo de corrente do bem é verdade mesmo. Quando você faz um bem aqui, o outro olha e quer fazer também. O outro olha e quer fazer também. Então, depois que a gente começou a adotar esse tipo de procedimento dentro de uma empresa, a gente viu que outras empresas também começaram a fazer. Um bom exemplo, né? E isso é maravilhoso, que consiga promover ainda mais e mais. O benefício pro nosso colaborador. Ele se sente fazendo parte de um algo maior. Então, ele deixa de pensar... Ele elimina a distância do patrão empregado e cria uma situação em que todos trabalham pelo mesmo objetivo. Com certeza. Ele deixa de trabalhar. Ele está fazendo uma coisa muito maior do que aquilo. Ele está gostando de estar ali. Então, em eventos beneficentes que a gente faz, você vê a alegria dos nossos funcionários estarem ali trabalhando, se divertindo, cantando, brincando. É sensacional. É uma experiência única. É uma experiência gostosa que é muito bom a gente estar falando hoje em dia pra mais e mais pessoas estarem fazendo a mesma coisa. E eu vou encerrar a entrevista com o Léo da maneira... Eu não sei se ele vai gostar do que eu vou pedir, mas eu vou pedir. Ah! Que ele vai fazer. Olha, ele é um imitador de vozes. Muito bom, muito bom. E ele vai encerrar a entrevista convidando você, na voz de um personagem famoso que você vai identificar imediatamente, a não deixar de assistir o nosso programa na próxima semana. Vai lá, é com você. Mas olha só você, meu caro colega e companheiro, não pode deixar de estar aqui com a gente. Porque é nós, da CBTV, do canal Brasil, somos excelentes. Melhor que o SBT. Então, vem você pra cá. Vem assistir a gente, não é mesmo, Carlinhos? Ai, obrigado. Pois é, gente. Esse foi André Catena, essa figura única, ímpar, talentosíssima que a gente trouxe pra vocês no Focus Web News, aqui direto do estúdio do Canal Brasil em Orlando. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto